A nossa equipe se encontra aqui na 5ª Delegacia Regional no município de Pinheiro, aqui da Baixada Maranhense, para onde foi conduzido, às 4 horas da madrugada, desta terça-feira, o prefeito de Peremerim, Geraldo Almorim. Segundo informações aqui da Polícia Civil do município, o prefeito foi conduzido por policiais militares que faziam a segurança num evento muito conhecido lá naquele município. E no horário combinado entre a polícia e a prefeitura, o prefeito não quis que o evento fosse interrompido e foi para cima dos policiais, segundo informações, com muita petulância e desacato. Então foi conduzido até aqui a Delegacia Regional no município de Pinheiro. Segundo a nota enviada à nossa equipe pelo Delegado Regional, Zéas Cavalcante, o fato ocorreu no último dia do festejo de São Sebastião naquele município. Porque no horário acordado entre a prefeitura e a polícia militar, que era das 3 horas da manhã, o secretário de Cultura solicitou mais meia hora de show e de pronto foi atendido pelo comando. Chegando ao final do novo prazo estipulado, o prefeito Geraldo teria tentado usar o microfone para se dirigir aos populares, mas foi impedido pelos policiais, pois os mesmos temiam que o gestor incitasse a população contra a guarnição. Que neste momento, o prefeito teria dito que ele era a autoridade máxima na cidade e que o tenente não era a p*** nenhuma. Neste momento, ele recebeu voz de prisão por desacato e foi conduzido até a Delegacia Regional de Pinheiro. O prefeito prestou esclarecimentos, assinou um termo de compromisso de comparecimento ao Tribunal de Justiça do Maranhão para quando for regulamente intimado. Então, essas são as informações com relação à prisão, à detenção, à condução do prefeito Geraldo de Perimirim, Geraldo Amorim, até aqui a 5ª Delegacia Regional no município de Pinheiro. Desacato foi o motivo da condução do prefeito.